A gente está de volta para falar de eleições 2016. Olha só, a lista de interessados para ser mesário voluntário nas eleições deste ano é grande em Arasatuba, viu? Em relação à última eleição, houve um aumento de 20%. Já imaginou participar das eleições como voluntário? Não, nunca pensei em trabalhar nas eleições. Trabalhar de graça, nada é bom. Eu também nunca fui atrás para me informar bem como que funciona. Para participar do programa mesário voluntário, o eleitor não recebe em dinheiro. Apesar disso, segundo o chefe de cartório da 11ª Zona Eleitoral de Arasatuba, a procura pela função aumentou em torno de 20% em relação à última eleição na cidade. 1.800 pessoas já conseguiram cargo e 600 estão na lista de espera. O benefício seria, para alguns concursos públicos saindo de tal, a critério de desempate, se a pessoa trabalhou em alguma instituição pública. Na própria instituição que a pessoa trabalha, pode ter algum critério de avaliação que também envolva essa situação. Então, todos esses benefícios, fora os dois dias que a pessoa tem de folga, cada dia trabalhado na eleição, todos esses benefícios atraem essas pessoas aí, na sua grande maioria funcionários públicos mesmo. Para ser mesário, basta preencher alguns requisitos, como ser maior de 18 anos, estar em situação regular com a justiça eleitoral, não ser candidato à eleição ou parente de alguém que seja, ser membro de diretório de partido político, policial ou funcionário de cargo de confiança do executivo, além de não pertencer ao serviço eleitoral. José Vander está apto à função e pela quinta vez não vai abrir mão de exercê-la para conseguir folga no serviço. Achei muito interessante. Eu, como trabalho em hotel, você sabe que é hotel, é sábado, domingo, feriado, então seria muito bom poder emendar algumas datas comemorativas e passar mais tempo com a família. Achei interessante e já estou na quinta eleição. É ótimo, a gente ajuda o país, eles ajudam a gente e acho bem tranquilo.